E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou o Edu, amante de jogos de fliperama, tá? E eu vim trazer esse vídeo aqui que é uma comparação de dois emuladores famosos aí no meio de lutas, né? De jogos de lutas de fliperama, tá? Por que eu tô fazendo essa comparação? Porque a gente que joga no fliperama, no arcade normal, a gente tá acostumado com hardware de original que não tem esse lag, né? Esse input lag que a gente vê aí. São vários fatores, né? A comunicação com a internet, o input lag do monitor, do seu controle arcade. Tem várias coisas aí que pode trazer esse lag, né? Então, hoje eu venho fazer uma comparação com o tempo de resposta, tá? Dos dois principais emuladores aí de jogos de luta. No meu caso, eu gosto de jogar The King of Fighters. Então, a gente vai testar com o The King of Fighters, tá bom? Bom, e como vocês podem ver, tá? Já deixei aqui os dois abertos. Aqui a gente tem o Easy Coffee, tá? Do lado esquerdo aqui, ó. E do lado direito, nós temos o Fatcade, tá? Tô aqui com o meu controle RAP4 da Rory. E eles, ó, ele tá configurado para os dois emuladores, tá? Detalhe, os dois emuladores estão ligados na internet, tá? Tá tudo na mesma rede, como se fosse jogar online mesmo. Só que eu deixei no modo Pratique aqui, para a gente poder, né? Ter essa facilidade aí para estar testando, tá? Então, ó, ó. Na hora que aperta aqui, ó, vai nos dois, ó. Tá vendo? Olha lá. Ó. Nossa, meu controle é muito ruim, cara. Bom, enfim, né? Aqui não tá saindo combo agora. Mas, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou mudar, tá? A câmera aqui, vou deixar captando só o meu computador. E eu vou ter mais facilidade para estar mexendo aqui no controle. E vocês vão ver aí qual dos dois emuladores tem a resposta mais rápida, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom rapaziada, então esse daí foi o teste, né, serveu pra tirar uma dúvida que eu tinha pra saber qual dos dois emuladores tinha o tempo de resposta mais rápido. E como a gente viu aqui, o GM Arcade, ou Easy Coffee, né, como a galera costuma chamar, ele é um pouco mais rápido do que o FATCAD normal, né, o FATCAD 1. Lembrando que tem o FATCAD 1 e o FATCAD 2, tá, gente? Eu testei aqui com o FATCAD 1, que ele é o mais jogado, né, é o mais utilizado, beleza? Então esse daí foi o vídeo de hoje, se você é novo no canal aí, se inscreva, dê essa força, deixa aquele like aí, tá bom? Aqui é um conteúdo somente de games nesse canal aqui, se você quiser ver lives de The King of Fighters, eu faço no meu canal secundário que é somente pra lives, tá? O nome dele é Lives Canal Cedul, lá tem bastante vídeos de gameplay e sempre rola The King of Fighters lá, tá bom? Então aguardo todos vocês aí e até o próximo vídeo. Falou galera!